Entrei na sala Com a cabeça à roda E eu mordinho por cantar esta moda Ficaste louca com a cabeça à roda E eu mordinho por cantar esta moda Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu te faço Vamos dar a conversa nos próximos minutos Com uma das vozes dos sons do Minho João Cruz Este é o sucesso orlhudo Dá-me um beijinho Eles que vão estar no aniversário do Rádio Cidade do Mar No próximo dia 20 de Outubro No pátio do Convento de São Francisco em Tomar Na Várzea Grande Vamos falar desta dupla Música tradicional popular portuguesa Sons característicos de um país à beira-mar plantado Desde já agradecer ao João Cruz por estar ao telefone E para falarmos um bocado da existência dos sons do Minho Onde é que tudo começou, João? Muito bom dia Olá, bom dia a todos Agradeço antes de mais o convite e a oportunidade a todo o auditório Tudo isto começa em Viana do Castelo, naturalmente No ano de 2010 E não é mais do que o compilar de vontades de dois amigos, dois colegas Que depois juntamente com mais seis amigos Compilam as vontades que têm e os gostos que têm Que partilham em termos musicais De outros projetos dos quais faziam parte E que depois derivam neste projeto único E de objetivos comuns Vocês aparecem muito recentemente nos meios de comunicação Tanto na rádio como na televisão É muito interessante a vossa existência Sim, sim, começamos em 2010, como eu disse Mas depois as presenças mais acessíveis Começam no ano de 2012, se calhar, 2013 E claro está que este tema que ouvimos de fundo É o grande culpado, no bom sentido, naturalmente Desta aparição mais frequente João Cruz, são vocês os autores das letras? Sim, sim, em grande parte Quando digo nós, digo eu e o Jorge Mas depois a 100% Somos os responsáveis pelos temas do reportário Juntamente com o colega Luís Pinheiro E portanto quer até mais o autor em termos musicais E eu e o Jorge mais os autores em termos de letras Os letristas, digamos assim Exato, João Cruz, a música portuguesa vive um dos piores momentos Se não o mais complicado nos últimos anos Ou seja, esta história das pessoas deixarem de comprar CDs De conseguirem ir à net, fazer downloads Coisas que não viam de fazer Porque sabem que estão a tirar Naturalmente a sobrevivência A quem canta Porque tem um custo muito grande Um artista hoje para gravar Um estúdio de gravação Mesmo com alguns apoios ou não das editoras Que também já não é o mesmo apoio Que era de há muitos anos atrás As coisas não são fáceis Portanto, como é que o João Cruz Vê a sobrevivência Se assim se puder dizer De quem anda a cantar? Vivemos um momento complicado No que diz respeito aos dividendos Da venda dos discos Naturalmente isso aí concorda 100% Por outro lado Por outro lado Vou achando Que a música portuguesa E neste caso concreto Que mais nos toca A música tradicional De popular portuguesa Vive um momento saudável Um momento de voga Até creio eu E não há festa Não há festa portuguesa Que não tenha Ou que não goste de ter O seu momento De música tradicional De popular portuguesa E das suas raízes E isso para nós é muito bom É um motivo de orgulho E além de mais É um motivo de proveito E por isso Em termos de espetáculos Eu acho que Que os grupos E daquilo que conheço E dos colegas de estrada Com quem vamos falando Daquilo que conheço Estamos num momento Num momento saudável Claro que está aqui Há uns que têm mais que outros Mas é como tudo Agora sabemos que Em termos de venda De discos Propriamente ditos Não é dos melhores momentos Porque tudo está Muito mais acessível E de forma muito mais facilitada E isso tem os seus prós Tem os seus contras E portanto Temos noção disso Em termos de concertos Acho que a música Passa um momento agradável Em termos de venda de discos Sabemos que já não é assim Naturalmente Olha, João Gros Com o desaparecimento do CD O que é que vocês acham Que vai acontecer? Em vossa opinião Com o desaparecimento Com o desaparecimento Vai fazer com que Com que os grupos tenham Na minha opinião Muito sincera E muito particular Vai fazer com que os grupos Tenham que se manter atualizados E tenham que manter Com temas novos E que tenham que ter novidades Para apresentar ao público E fazer com que continuem A ser desejados Pelos municípios Pelas comissões de festas Pelos agentes Pelos que organizam No fundo Mas vão deixar De fazer discos Massivamente Vão deixar De fazer discos anuais Digamos assim Vão deixar De fazer 10 11 12 temas por ano Para conseguirem Terem um disco Para editar E se calhar Vão se dedicar A fazer as coisas Mais pausadamente Fazer 1 2 3 singles Por ano Para poderem lançar Apenas nas plataformas Digitais Que vão ser essas Que vão sobreviver Tudo o que se mantiver Nessas tendências atuais E onde é que são Originais os sons do vinho Então vocês são De que zona do país? Viena do Castelo Viena do Castelo Exatamente Viena do Castelo Naquela que é para nós A capital Para nós e não só A capital do folclore E também um dos marcos Da tradição Popular E musical Desse nosso país O ano teve escorrido bem Em termos de atuações É isso? Sim Sim Este 2016 Foi o ano Com mais Com mais espetáculos Tem vindo a ser assim Desde 2010 Desde nosso ano de fundação O ano seguinte Supera sempre Os números do ano anterior E portanto Isso é um motivo De orgulho É motivo também De a gente poder Concluir Que a nossa forma De trabalhar E a nossa abordagem Poderá não estar Tão enganada Tão enganada Aliás Quanto isso E portanto Acho que vamos Mantém essa atuada E vamos tentar conseguir Que em 2017 Por exemplo Consigamos Superar os valores E os números De 2016 Vocês aparecem Como as caras Do grupo Sons do Minho O João Cruz E o Jorge Salgueiro Mas no fundo Vocês são bastantes Ainda são bastantes elementos Aqueles que compõem Esta equipa Do Sons do Minho Quantas pessoas Se apresentam Normalmente Num espetáculo Numa aparição Em palco Somos oito Oito elementos Oito amigos Oito músicos Que dão voz Que dão corpo e alma A este Sons do Minho Pois claro está Que envolvemos Uma equipa técnica Em cada concerto Para que nada falhe Para que tudo resulte Consoante Está pensado E está projetado Para cada turno Nesse caso concreto Para 2016 E portanto Podemos dizer Que em cada concerto Estão envolvidas Cerca de 14 A 16 pessoas Contando com O Sons do Minho Banda Digamos assim E também com O Sons do Minho Cetáf Equipa técnica Vocês são muito solicitados Para as romarias Para as festas Mais tradicionais E essencialmente Diríamos mesmo A 100% No norte do país Sim Felizmente Felizmente sim Como eu dizia Há bocadinho Este 2016 Foi então o ano Em que essas solicitações Superaram Qualquer outro ano Daqueles que a gente já teve Felizmente Felizmente O nosso ano Passa Por romarias E por festas Tradicionais E populares E não só E conseguimos Percorrer também Um bocadinho De Não digo todo o país Mas praticamente Todo o país Nós neste ano Neste ano De 2016 Tocámos Em todo o território Nacional Desde Trás-os-Montes Desde a nossa zona Do Minho Desde o centro Desde o sul E quando digo sul Digo até Lisboa Também a zona Do Alentejo E portanto Conseguimos fazer Uma digressão Pelo país Praticamente inteiro E isso é muito bom E desde As festas Mais tradicionais E mais populares Até aos eventos Dos municípios Até às queimas Das fitas Até às recepções Dos caloiros Até às festas De cidade Festas de vila E portanto Isso é motivo De orgulho também Olha Vocês O cantar ao desafio É também Um motivo De grande alegria Todas as pessoas gostam Isto é uma tradição Que vem do norte do país O cantar ao desafio Exatamente Aí nós Aqui no Minho Seja no alto Seja no baixo Somos peritos E mestres Nessa arte popular E o improviso Popular E no nosso espetáculo Também faz Faz parte É ponto de ordem É ponto alto E portanto Esse é também Um dos asos de trunfo Do nosso concerto E uma das imagens De marca Do Somos do Minho Naturalmente E que a gente irá Essa sim Com toda a certeza Irá preservar sempre Os temas podem ser Mais tradicionais Menos tradicionais O espetáculo Pode ter uma vertente Mais tradicional Menos tradicional Mas canta Cânticas ao desafio Canta às aves agarradas Vamos ter sempre Olha João Gros Continuam a ser As rádios locais Na sua essência Aquelas que Mais defendem Digo eu Se calhar digo eu Mas na generalidade A maior parte Dos artistas E grupos Que têm passado Por esta rádio Dizem Ainda são As rádios locais Que defendem A tese Daquilo que é nosso Daquilo que é nacional Ainda é o melhor Mas a televisão Neste caso Alguns canais De televisão Têm dado primazia E grande destaque Àquilo que é a música portuguesa Havia de haver mais? Pois Isso aí Eu também concordo E também sou Dos primeiros A defender Que as rádios nacionais São aquelas Que nos vão dando As rádios nacionais Não As rádios locais Peço perdão São aquelas que nos vão dando Tempo de antena Porque depois Aquelas rádios Que já são De abrangência Mais nacional Aí já sabemos Que as listas De programação Não são as mesmas E os temas Que passam Os artigos Que promovem Não são os mesmos Daqueles Das rádios locais Portanto nós Temos também aí Uma palavra de gratidão Com as rádios locais E a Rádio Cidade de Tomar É uma delas Naturalmente Pelaquela divulgação E pelo espaço Da antena E pela divulgação Do nosso trabalho Que fazem As televisões Fazem O seu trabalho Também Têm um papel fundamental E no caso Sons de Minho Têm um papel Essencial Também Porque temos Feito De 2013 Como eu dizia Há bocadinho De 2013 Para cá Temos feito Imensa televisão Temos participado Em inúmeros programas Televisivos Quando digo imensa Digo de uma média De 30 presenças Por ano Que é muito bom E portanto Só assim É que nós conseguimos Chegar A um público Mais vasto A um público Mais numeroso A um público Mais diversificado E portanto A nossa palavra Também de gratidão Ainda bem que se focou Este aspecto Aos órgãos de comunicação A televisão E em termos de rádio As rádios locais Porque essas sim Têm um papel fundamental Também João Cruz Do Tomar O que é que conhecem? Se já ouviram falar Se já cá tiveram Se há uma vez tiveram Uma passagem pela cidade De Tomar Tivemos passagem Mesmo passagem Eu já fiz Já fiz Umas desgarradas No No Convento de São Francisco E E num hotel perto Acho que há um hotel Um hotel perto Que eu não sei Precisar o nome Mas sei que já fiz Umas desgarradas Em tempos Com um Um agente De 20 Com quem a gente Costumava trabalhar Mas são os domínios Na sua essência Na sua banda completa Na sua formação Ou desde que São os domínios É São os domínios Não Nunca tivemos Nenhum concerto Em Tomar Portanto É também Um motivo De interesse Adicional A nossa presença Na vossa festa No próximo dia 20 de outubro Muito bem João Cruz Vamos esperar Pela vossa presença Então no próximo dia 20 Este São os domínios Acima de tudo Pela alegria Que vocês transmitem Em palco Pela interatividade Que há entre o público Acima de tudo Pelaquilo que é nosso Que é naturalmente A música popular Tradicional portuguesa E isso é de facto Uma mais-valia E não devemos De deixar de perder E ter vergonha Há pessoas que podem Não se identificar Não postarem É natural Gostos Não se discutem Mas a verdade É que aquilo que é nosso Ainda vai prevalecendo E aquilo que tem valor E afinal E afinal sempre é verdade Aquilo que é nacional É de facto bom João Vamos esperar-vos Então no próximo dia 20 Até lá Vamos falando Um grande abraço E muito sucesso Para a vossa carreira E o CUE 2017 Que se não for melhor Que seja igual ao de 2016 Exatamente Já ficaremos Satisfedos E bastante bem servidos Portanto agradecemos Mais uma vez A Rádio Cidade De tomar o convite Temos a encontro Marcada no próximo dia 20 de Outubro Para todos juntos Fazermos uma grande festa Naturalmente Como está anunciado Ok João Muito obrigado Um abraço E um abraço A todos Obrigado Dá-me um beijinho Dá-me um abraço Dá-me um beijinho Dá-me um abraço Dá-me carinho E vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho Dá-me um abraço Dá-me carinho E vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho Dá-me um abraço Dá-me carinho E vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho Dá-me um abraço Dá-me um carinho E vais ver o que eu te faço Tivemos à conversa com João Cruz Ele que é uma das vozes Dos Sons do Minho Vão estar entre nós No próximo dia 20 de Outubro No pátio do Convento de São Francisco Em Tomar Uma grande oportunidade De poder ver os Sons do Minho Ao vivo Em Tomar No aniversário Da Rádio em Cidade Tonar No 27º aniversário Você está convidado A aparecer por cá E vir até cá Nesta grande festa Que é uma grande festa Da música portuguesa Para todos aqueles Que gostam de música É essencialmente portuguesa Afinal o que é nacional É bom É bom É português É nosso Os Sons do Minho Este grupo Que pretende dar continuidade Àqueles que lhes antecederam Apresentando um leque De temas originais De cariz tradicional E popular português Impregnados no atrevimento E da criatividade Catatrísticos Das propostas musicais Deste grupo Sons do Minho Que vão estar entre nós No aniversário Da Rádio em Cidade de Tomar No próximo dia 20 de Outubro No pátio do Convento de São Francisco Em Tomar Dá-me um beijinho Dá-me um abraço Dá-me carinho E vais ver o que eu te faço Pele morena Duzura no olhar Fiz-te um convite Levei-te para dançar Olhei para ti Senti o teu desejo Ganhei coragem E roubei-te um beijo Tchau 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 Tchau